Novembro de 2020, todo mundo odeia as eleições. As eleições tem um fato atípico, que é todo mundo andar sem capacete. Não sei se a cidade, mas aqui todo mundo acha que hoje é o dia sem lei. E a rua fica parecendo um inferno, olha pra quê. Olha a quantidade de papel no meio da rua, mano. Muito papel. Eu não sei se é só aqui, ou se sua cidade também é assim. Galera, pra aí. Será que isso é boca de luna? Olha a Tati. Olha pra isso, galera. Um mar de papel aqui na rua. Olha pra isso. Você é doido? Olha. Muito papel, mano. Aí você aglomera mais os papéis perto de onde você vai voltar. Por exemplo, onde tem um colégio eleitoral, né? Aí tem muito mais papel. Mas, ao decorrer da rua aqui, você vai ver muito papel aí. Ali não é ponto de eleição não, galera. O pessoal tá comendo água mesmo. Churrasco aí, ó. Aglomeração. Olha isso, pessoal. Uma festinha, né? Ih, cadê as máscaras? Ah, não. Tem um cara aqui que tá com máscara aqui, ó. Olha isso, pessoal. Você é doido, mano. Aqui é o colégio. Em frente. Parece um show, né? Olha lá o cara de tribuno santinho. Hoje é o dia de tudo que não pode. Não pode sair sem máscara. O pessoal sai. Não pode sair sem capacete. O pessoal sai. Não pode fazer campanha eleitoral pra ninguém. O pessoal faz. Quer dizer, hoje pode tudo, mano. É incrível isso. É festa. É reunião de família. O pessoal inventa hoje pra fazer reunião de família, mano. Dia da eleição. O pessoal inventa pra fazer reunião de família. Olha isso. Isso aí só pra filmar pra vocês. Ó, os doidos. E a galera de tubinho. É só tudo doido mesmo. Ó. Ó o doido, ó. Aí vai. Ó, já tá com o pisco cambaleado já. E aqui é meu colégio eleitoral que está cheio, mano. Quer dizer. Onde eu vou parar minha moto. Galera. É o que é show. Pô, é festa, é o quê? E ninguém com máscara. É. O pessoal jogou pra cima. Realmente. Vamos parar aqui, ó. Cheguei primeiro. Parar bem coladinho aqui pra... Ajudar ele. Olha. Arranca o retrovisor. Pessoal, aqui é fogo. E aí já voltamos. É, galera. Já voltei. Ó o bolo de papel que a galera jogou ali. Mas já voltei. Agora eu vou voltar pra casa, né? Vou por cá, galera. Por lá não tá muito afim, não. Muita gente. Olha só aí. Tomando as brechas. Se aglomerando. Porque hoje não pega... Nada. Hoje tá sussurro. Hoje pode ficar de boa. Porque hoje não pega nada. Hoje é dia de votação. É. Hoje tá tranquilo. Hoje pode até ir pra praia. Porque os domingos aqui tava proibido de ir pra praia. Vamos dar uma olhada se a praia tá liberada. Eu acho que sim, viu? Hoje tá tudo tranquilo. Tudo liberado, mano. Olha aí. Olha a praia aqui. Como é que tá? Olha aí, galera. Hoje tá sussurro. Hoje ninguém pega nada, mano. Olha como é que tá a aglomeração aqui, mano. Todos esses meses aí a praia tava fechada. Aí liberaram a praia dia de semana e final de semana fecharam. Mas hoje... Domingão. O sol estralando. E a galera aí na praia. O futebol, o negocinho. Levar os meninos pra tomar um banho de mar. A maré até ajudou porque... A maré tá alta, mano. Passamos seis meses aí. Seis, sete meses. Em cárcere. Pra hoje, no dia da eleição, poder tudo. Vocês viram aí, né? Pode tudo hoje. Pode andar sem capacete. Pode arrancar o cano da moto. A descarga da moto deixa só o cano. Hoje pode tudo. Andar sem retrovisor. Mas... Porque hoje é eleição, né? Hoje pode tudo, né? É isso aí, galera. É complicado entender esse país, ó. Acho que eu vou morrer e não vou entender esse país, mano. Aí, aglomeração. Olha pra isso, pessoal. Ó. Olha como tá isso. Paredão não podia também, mas a eleição toda eu vejo o paredão. Com o candidato fazendo propaganda aí. Essa época de propaganda eleitoral, meu irmão. Os paredão tudo ficaram... Ficaram não. Trabalharam, né? Ah, vamos entrar aqui, galera. Que eu já fiquei saturado disso aí. Isso aí é doido. O cara fica saturado, mano. A meiota. Azulzinha toda linda. Aí as ruas... Ficam perto, né? De... Das... Dos colégios eleitorais. Ficam lotadas, mano. Praticamente um... Um feriadão aí. Ó pra isso. Vontade de se aglomerar, né, filho? Você é doido. Deixa que eu botar logo gasolina aqui. Boa. E aquela velha moto barulhenta. Ó lá. Ah, vou ter que passar pela confusão, galera. Valeu, pai. Valeu, pai. Boa ferro. Vixe, é paredão. É tudo que... Que é possível. E o impossível. Ó isso, galera. Olha pra rua, mano. Como é que tá? Cheia de papel. Mano, tem um lugar que... Ó, doido. Ficar ligado nesses caras que hoje... Os caras tá tudo desassobrados aí. Hoje é pior do que aquela velha sexta-feira, mano. Hoje tá pior do que a sexta-feira. Os caras do tudo é doido, velho. Vamos dar ligado aí. Ó. Os caras ficam sem noção, mano. É, em cada rua que você passa, tem um paredão. Tem um som diferente. E vamos aglomerar, né? Eu não vou duvidar nada se eu ver alguém na BR tacando o limpo sem capacete, sem retrovisor. De chinelo. E de bermuda. Vamos sério. Aí. Vou falar, o cara apareceu ali. Olha a rua como tá. Agora tá fim de tarde, né, pessoal? Então o movimento tá menor, né? Mas mesmo assim, você vê que ainda tem... Uma galerinha boa na rua. Vai ficar ligado com esses... Papéis aí no meio da rua pra não... Acabar derrapando, né? Dá o chão. Refresca a memória aí. Hoje é dia de eleição. Pode varar radar? Sério, mano. Já vi uns quatro pessoas varando radar, mano. Será que pode? Sério, me explica aí. Será que pode, mano? É que eu não sou doido, né, velho? Mas vi uns quatro pessoas ali brocando radar, velho. Será que é possível isso? Será que pode, velho? E o que é pior? Que é os caras de sondagem... De sondagem... Sem capacete, sem retrovisor. Traduzindo. Tudo errado, velho. E os caras brocou um sinal, velho. Sinal vermelho. De radar... Os caras passaram a milhão. Tô dizendo a você que foi de pó de tudo, velho. Você é maluco. Lá embaixo mesmo o cara quase me atropela. Parei no radar... Aí... Ele não parou, não, mano. Veio do jeito que ele veio e ele brocou. Graças a Deus, eu tenho o costume de parar no cantinho, né? Puxando mais pro canto. Aí ele passou por mim que não é uma bala, velho. Fala até medo você parar no meio da... Da pista. Um cara desse doido e te levantar. Olha, galera. Aqui é a BR-324. Você já sabe disso. Eu não preciso falar de novo, velho. Se você adivinha pra onde eu estou indo... Estou indo pra outro município. Cidade de Cajazeiras. Para os mais íntimos, Cajacite. Como diz o ditado, a cidade tão, tão, tão distante. Aqui o pessoal... Ah, não. Galera, esse capacete com o cano cortado, mano. O dali nem farol tem, velho. Aí, mano. Olha. O cara botou uma... Um fundo de extintor de incêndio ali pra fazer barulho, mano. Cê é maluco. Esse daí superou, velho. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não me leva mal, galera. Peço desculpa se eu acabei ofendendo alguém, mas... É isso aí, galera. É o conteúdo que a gente gravou hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo pra chegar ao máximo de pessoas. E se inscreve no canal que é muito importante. Se inscreva mesmo de verdade. Valeu. Tchau, tchau. É nóis.